Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Platão. A mente humana é uma ferramenta poderosa que está sempre em funcionamento, processando informações e tomando decisões. Quando a mente está pensando, ela está, na verdade, falando consigo mesma, processando as informações e dando significado a elas. Isso acontece continuamente, mesmo quando não estamos conscientes disso. O pensamento é um processo complexo que envolve a ativação de diferentes áreas do cérebro. Ele começa com a percepção de estímulos externos ou internos, seguida pela interpretação dessas informações e pela criação de significado. A mente também compara essas informações com informações armazenadas anteriormente e toma decisões baseadas nessa comparação. Quando a mente está pensando, ela também está se comunicando consigo mesma através de pensamentos e diálogos internos. Esses pensamentos e diálogos internos podem ser positivos ou negativos, e podem afetar nossas emoções e comportamentos. É importante notar que esses pensamentos e diálogos internos são apenas uma representação da realidade e não necessariamente são verdadeiros. A mente pode ser enganada por ilusões e distorções cognitivas, e é importante desenvolver a capacidade de questionar e questionar esses pensamentos. Em resumo, quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. O pensamento é um processo complexo que envolve a ativação de diferentes áreas do cérebro, a interpretação de informações e a criação de significado. A mente também se comunica consigo mesma através de pensamentos e diálogos internos, que podem ser positivos ou negativos e afetar nossas emoções e comportamentos. No entanto, é importante lembrar que esses pensamentos e diálogos internos são apenas uma representação da realidade e nem sempre são verdadeiros. É importante desenvolver a capacidade de questionar e questionar esses pensamentos para evitar distorções cognitivas e alcançar uma compreensão mais precisa da realidade.